A calçada na Avenida Castelo Branco parecia uma prateleira daquelas de colecionador. Muitas cores e estilos do carro mais popular de todos os tempos. Passear por aqui fez o Oswaldo voltar lá na década de 70. 78, eu tinha um Fusca, na minha esposa, e eu moro aqui no fundo, que era a Selg, hoje é a Transcol, né? Eles pediam um sanduíche, uma Coca-Cola, e eu ia namorar lá, porque naquela época você podia namorar na rua, hoje você não pode mais. Que saudade boa, hein? É ótimo essa saudade, dá vontade de chorar. O que não falta aqui é história. O Fusca do Marden, por exemplo, é a herança do avô. Meu avô tinha um problema de locomoção, e o Fusca já não dava para ele andar, aí tinha que ser um carro melhor para ele andar, aí nós compramos um carro para ele, a família, e aí ele falou assim, não, então esse Fusca aqui eu vou dar ele para você. Aí quando ele me deu, eu achei bom demais, adorei. O Roberto carrega a foto dos pais dele como um amuleto. Símbolo da paixão que eu tenho por eles. Pela família? Pela família, pelo culto. Aqui, ó. Por cultuar tudo isso e deixar alguém que continue, né? Cada um customiza o carro como gosta. O Fusca do Antônio tem um cofre para guardar fitas que não tocam mais. A geladeira, sim, funciona. E a carretinha também é útil. Dizem as más línguas, né? Que é para carregar a sogra. Quanto mais sogra você tem, não cabe no carrinho, né? Então você tem que colocar aqui atrás. Mas são as brincadeiras do Fusca que eu sempre falo. Todo mundo tem automóvel, nós temos carro. As malas ali em cima representam o quanto esse Fusca já rodou. Já viajamos muito, meu pai. E a gente, criança, ainda andava lá atrás de um chiqueirinho, que é a história de criança mesmo. Não tinha cinto de segurança. Agora vem cá, tem uma lenda aí. De quantas pessoas cabem dentro de um Fusca? Você sabe dizer? Normalmente são cinco, mas já carreguei oito, nove. É igual coração de mãe. Isso aqui faz milagre. O Fusca da Ubiracilda, discreto, viaja até hoje. Inclusive ela vai para a praia nele essa semana. De cílios e estofado de oncinha, certamente vai impressionar por lá. Vai ser uma novidade, né? Que eu vou levar para a Ubatuba, para as outras lá copiar o estilo também de Goiânia. Entre tantos Fuscas, um em especial chama a atenção. Esse aqui, ó. Não vou chegar nem muito perto, porque é placa preta. Isso significa que é carro de colecionador. E pelo menos 80% dele é original. Os meninos estão aqui babando, olhando todos os ângulos. Chega perto não, hein? Afasta. O que que te chamou a atenção ali? Mais um manual de instrução do Fusca. Isso é uma realidade para nós, porque somos Fusqueiros e das antigas. E você, o que que te chamou a atenção? Olha, e aqui o que me chamou a atenção, além da placa preta, é a integridade do estofado, do interior. Que igual o volante daquele ali é muito uma relíquia, achar. É, o dono está aqui do lado vigiando tudo. Nesse caso aqui não é só 80% de originalidade não, né? Olha, esse carro aí, é assim, para pegar a placa preta é necessário ter mais de 80 pontos, né? Esse aqui, quando nós fizemos a avaliação deles, nós alcançamos 96 pontos. O que que não é dele? Nada nele é desconfigurado ou descaracterizado, assim, do modelo e do ano que ele foi fabricado. Ele perdeu alguns pontos, assim, porque a pintura foi refeita, né? Lógico, pegou uma pontuação boa na pintura. Mas é uma relíquia. É uma relíquia. E para quem não pôde vir, uma acelerada basta para reacender a memória.